salve salve família estradeira como é que vocês estão? tudo chique e bacanizado com vocês comigo também tudo GG joinha joinha estamos nós aqui novamente na Suécia de Palmas né na concessionária Volvo e viemos aqui fazer algumas como se diz atualização no software ver o problema do ar acondicionado né também tava tava ventilando pouco né não é que ele não tava esfriando ele tava esfriando mas tava ventilando pouco e fazer também a troca dos parabarros que nós falou que ia trocar aquele dia né aí como aquele dia ainda tinha feito o pedido não tinha chegado agora chegou vamos realizar a troca a troca dos dois parabarros e colocar um fixador botar um fixador para ele parar de vibrar não é que para ele não é que ele vai ficar rígido vai ficar firme para poder evitar de fazer isso aqui ó esses esses gastos aqui ó tá vendo ó o meu a peça ele fica trabalhando assim ó na estrada de chão onde tem muita costela de vaca acaba que acontece aquilo ali e acabamos de fazer aqui estamos fazendo a substituição do filtro de ar também né do filtro de ar de cerno né que vai aqui o objetivo ele tava bem sujo um pouco foi erro meu é que devia ter feito a troca né aqui ele aqui ó chega tá pesado abri a colmeia dele para vocês verem aqui ó aí ó tá vendo tanto de sujeira dentro da colmeia um erro foi meu esse o de fora aqui é ainda tá 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 bom como eu não uso a ventilação de fora né eu sou mais a ventilação interna vai ficar circulando só ali dentro e ele capturou muita poeira aqui a gente a ventilação é assim mesmo né e estamos só também fazendo uma atualização de software pra vou fazer só uma atualização pra quando eu der na partida não ficar com a meia luz acesa acender mesmo só no botão quando necessário à noite e porque as carreta tá começando a esquentar a caixinha delas a caixinha tá começando a esquentar e pode seguir que ela queria derreter aí começa a dar problema na carreta mas antes de acontecer o problema a gente vai atrás da solução que tem um método de fazer né que é desligar o automático e deixá-la no manual no botão de liga e desliga ou no automático quando escurecer ela liga sozinha só quando escurecer positivo e aí como é que vocês estão tudo beleza mesmo esse é o nosso serviço de hoje aqui na na Volvo de Palmas e vamos são exatamente já 11 e quase 12 horas vamos ficar sabendo de almoçar e após o almoço com certeza aí a finalização beleza? nós fazemos um videozinho pra vocês mais tarde um abraço